E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô numa loja aqui na minha cidade, mano. Uma loja nova que abriu aqui em Londrina. E é uma loja de carro assim, mano, que só tem carro louco. Na hora que eu cheguei aqui, mano, eu fiquei de cara, tá ligado? Já logo de cara com um carro aqui, mano. Que eu vou falar bem a verdade pra vocês. É o meu sonho. Vocês não têm ideia de como eu tenho um sonho muito grande de ter uma Ferrari, tá ligado? E chegando aqui, mano, eu já dei de cara com essa Ferrari aqui. Olha esse branco, mano, dessa Ferrari, velho. Que coisa linda, rapaziada. Cê tá louco, mano. Olha isso, velho. Estamos falando aqui, velho, de uma Ferrari com motor V12. Com certeza esse aqui, mano, é o carro dos meus sonhos. Eu pedi pro vendedor mostrar pra mim ela por dentro, tá ligado? Porque eu quero ver o ronco dessa máquina. Eu nunca ouvi o barulho de um carro com motor V12 pessoalmente. Todas as vezes que eu ouvi foi em algum vídeo, foi em alguma coisa assim na internet, mas nunca pessoalmente. E eu pedi pra ele, mano, pra ele deixar eu dar uma ouvida nesse ronco aqui, ó. Porque, mano, quem sabe um dia a gente não monta num carro desse, né, mano? O R8, cê tá ligado que é a máquina do canal atualmente. E no futuro, com certeza, a gente vai acabar trocando. Só que, eu não sei se a gente vai conseguir dar um pulo assim, tão grande, né? Vou dar um pulo aqui, ó. Uma Ferrari dessa, mano. Aí eu já não sei, tá ligado? Se Deus quiser, eu vou pedir pra ele ali e eu vou dar uma olhadinha aqui em outros carros, tá ligado? Tentos são os carros aqui, velho. Eu fiquei, tipo, deslumbrado. Por exemplo aqui, ó, esse Mustang, tá ligado? Olha aqui, ó, esse Mustangão, mano. Esse aqui, mano, é um carro dos sonhos também, né? Vamos falar bem a verdade? Mustangão verde, mano. Cê é louco, mano. Top demais. Tem a Vilar também, que é um carro que vocês sabem que eu já tive muita vontade de ter, né? Olha essa aqui, como que tá bonita, mano. Olha como que tá bonita. E, mano, o Jefferson vai mostrar ali pra mim, ó, Jefferson. Eu nunca ouvi o ronco de um carro V12, pessoalmente, assim. É muito alto? Cara, é forte. É forte? Eu acho que é a única de Londrina. É a única, né? Essa é a Ferrari... Berlinetta F12. Berlinetta F12. Rapaziada, vamos ver isso aqui. Olha isso aqui por dentro, mano. Tá uma pega, mano. Nossa, ô Jefferson, ela tá bonita, hein, velho? Ah, é nova, né? Caraca, mano. Cê é louco. Olha aí, rapaziada. Essa aqui é conversível ou não, né? Não, essa não. Não? Cê é... Só o volante. Olha aí, rapaziada. O volante tem várias opções aqui, mano. Modo race, modo chuva, modo tudo, mano. Vamos dar uma ligadinha, Jefferson? Vamos lá ver? Ô, louco, você vai dar essa honra de dar a chave aqui na minha mão pra ligar? Pode ligar. Aí, aí, rapaziada. Olha a chavezinha dela, mano, bem pequenininha, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Aí, aí, aí. Vamos ver esse trem ligando. Nossa. É aqui no volante? É. Eu achei que era virando a chave, igual da minha Uno. Vamos ver. Nossa Senhora. Tá feio, mano. Galera do céu, mano. O que é isso, velho? O negócio é alto, hein? Galera do céu, mano. Como que eu não sonho ter um carro desse, velho? Tá feio, mano. Ferro. Olha isso. Muito alto, mano. Muito alto, velho. Você é doido. Baleadinha aqui, ó. Acho que ela tá em cold start, tá ligado? Eu não sei nem como que... Vem aqui, ó. Ela tava em cold start, ó. Tá ligado? Ela tava em cold start, que ela deu uma... Uma baixada ali no giro, né? Aquele giro, tipo assim, só pra esquentar o motor, sabe? Mano. Aceleradinha, né? Só um, só um. Nossa Senhora. Mano do céu. O cold start dela é alto, hein? Altíssimo. Eu tentei ver aqui onde que tava ali pra ver se tava fria. Eu não consegui achar. Tem várias opções aqui, ó. A verdade é só tem uma da gira aqui. Ah. Que ela vai fazer todo o aquecimento e depois ela baixa a rotação. Ah, entendi. Então, automaticamente, ela já fica no Sport e os módulos de condução. É a primeira partidinha dela de hoje? É. Pode crer. Valeu, rapaziada. Eu sou, mano. Você é brabo, mano. Isso aqui é o carro dos sonhos mesmo, hein, velho. É o que eu tô achando do negócio é o seguinte, mano. Ela não deixa nem subir o giro, né? Tipo, parada. Ela segura, senão ela trava, né? Ela segura porque senão o giro muito bom. Pra não chegar um cara igual eu e ficar cortando o giro parado, né, ô Jefferson? Rapaziada. Nossa, mano. Ô Jefferson, dá uma aceleradinha pra mim vir aqui de trás. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, aí. Já amei esse cara aqui, velho. Esse cara amei. Já é meu brother já forever, mano. Olha aí. Vamos ver. É, rapaziada. É o carro dos sonhos, hein? Ó. Obrigadão, mano, por mostrar esse carro pra mim, velho. Topzera, hein, mano? Tamo junto. Mas, hein, aqui é o carro dos meus sonhos, vai falar pra você. O carro que tá mais perto de mim, acho que tá ali pra dentro. Eu vi uns mais altinhos aqui. Tem, tem vários, né? Uns mais tranquilinhos, sabe? Porque aqui, ó. Quem sabe, tipo, em breve, né? Não, esse ano, no outro, no outro. Tem um R8, né, rapaziada? Que um dia a gente vai trocar. Então, vamos com calma, né? Ó a outra nave aqui, rapaziada. Porsche 911, mano. Mano, você é louco. Essa tá bonita, hein? Ó. Interna Caramelo. Essa mais, mano. Aquela Ferrari ali. Falar pra vocês, mano. Me impressionou, velho. Deixa eu dar uma entradinha aqui. Olha aí. Galera, bem baixinha, tá ligado? Tem um espaço aqui atrás, aqui, que é simbólico, né, ô Jefferson? É. Só pra contar um documento. É meio simbólico. Tipo ali, rapaziada, ó. É pra caber alguém ali, mas geralmente não cabe, sabe? Toda Porsche 911 tem aquele espacinho ali atrás. E... Não sei, deve caber alguém ali, sim. Eu acho que bem esprimidinho vai, hein? Bem apertadinho, às vezes vai, né? Essa daqui, ela... Ela é que ano, ô Jefferson? Essa é 2021. 2021? Uma 911 carreira. Caramba, essa tá zero, tá com 838km pra rodar. Rapaziada. Olha aí, mano. Vamos dar uma ligadinha nela? Vamos lá. Só pode dar. Chave da Porsche. É do lado... Essa não fiz, essa aqui, né? Ah. Só virar a chave. E aonde que vira? Aqui mesmo. Ah, aqui? Só isso? Pô, louco, mano. Olha pra vocês verem, mano, como que é. Aqui o ronco já é mais tranquilo, né? Aquela Ferrari, né? O cara que você ligar, velho, que é treta pros vizinhos na hora, mano. É mancar, velho. Porque o bagulho é... É pronta, mano. É pronta, velho. O motor tá... Tá aquecendo aqui, tá ligado? Não é nem um acelerar, mano. Pra não dar trabalho aqui, sabe? Mas dá pra gente mudar também ali o modo e tal. Vai girando aqui, mano. Só alegria. Aê. Vamos esperar dar esquentado pra andar aceleradinho. Pô, rapaziada. Olha como que abaixou o barulho dela, tá ligado? Ela tá no modo winter, né? O modo chuva, né? Ó. O barulho dela no modo chuva. Vamos colocar aqui, ó. No modo Sport Plus. Ó. Já mudou, hein, mano? Você é louco, mano. Esse carro é... É show, hein, mano? Vou colocar a chavezinha aqui, ó. A chavezinha dele, rapaziada. O modelinho de um carro, ó. Olha que legal. Tapizeira, né? Você é doido. Bom, mas é o seguinte. Aqui que desliga. Isso. Só ali, ó. Top, hein, mano? Caraca, mano. Esse carro é brabo, hein, rapaziada. Mas, né? Ele tá, tipo, no nível dos esportivos. Eu quase comprei esse carro, mano. Não sei se vocês lembram aí no canal que eu quase comprei um desse. É. Quem sabe, né, mano? Um dia também, né? Não pegue um desse. Eu gosto de experimentar, tipo, vários carros, né? Então, tipo... Existe a chance. Só que... Pra hoje, mano. Um negócio que eu já tô pensando que faz tempo, né? Que eu até comentei que vocês irem trocar a Amaroca com outro carro, né? E esses aqui, mano, é o que eu mais vejo, assim, a possibilidade de trocar a Amaroca, tá ligado? A Porsche Macan, rapaziada. Olha essa daqui, mano. Quer ver, ó? Com essa branca. Essa branca aqui bonita, mano. Top, né? Brancona. Vou te contar, hein, mano? Coisa linda. Vamos dar uma entrada aqui pra vocês verem. Olha isso. Tá por dentro, mano. Show pra caramba, mano. Tipo, essa daqui, mano, é uma 2018. Olha aí. Vamos dar uma olhadinha, ó. Olha a chave dela, tipo, a 2019 também. Vem aqui, coloca a chave ali. Dá uma giradinha aqui pra não ver. Aí, ó. Vou pegar a luzinha aqui pra vocês verem, ó. O anel dela, ó. Olha que bonito. E tem esse teto aqui que, mano, é zica, velho. Olha esse teto, rapaziada. Tamanho dele, mano. Vai até lá atrás, tá ligado? É zica demais esse tetão dela, mano. Ficou muito louco. Ali ele já tá no último. Já. Já tá no último. Já tá aberto. Nossa senhora. Você é louco, hein, mano? Aí, rapaziada. E tem também a outra ali que é a mais nova, né? Que é o 2020 que ele me falou. Que... Nossa, mano. É zica também. Olha esse tetinho fechando. Você é louco, mano. Você é doido. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou conversar um pouco aqui com o meu mais novo amigo Jefferson aqui, né? Vê o que é que, de repente, a gente pode fazer aí em breve, tá ligado? Porque eu já comentei com vocês que, realmente, eu tava querendo, tipo, trocar a Amarok por um outro carro. Pegar um carro, assim, maior e, de repente, comprar um carro menor pro trabalho, né? Porque a gente tem usado muito a Amarok, tipo assim, no dia a dia. Então, eu tô pensando nisso, sabe? Mas, vamos ver como que vai ser. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses carros aqui, mano. Vou ficar de olho aí nos comentários de vocês. Com certeza, geral vai curtir demais, né? Aquela Ferrari ali. Geral vai falar, Mike, compra aquela Ferrari ali. Vou te falar, hein, mano. Dá vontade, hein, rapaziada. Dá vontade de fazer meu carro, minha vida ali, logo no banco, na esquina. E, ó, pau na máquina, tá ligado? Acordar a vizinhança inteira com aquela nave ali. Bom, vou encerrando por aqui. Mas, logo, logo, eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal pra não perder nem o vídeo. Segue o pessoal aí da RastaMotos aí, ó. Que deu uma moralzinha aqui pra gente. Mostrando aqui essas naves. Mano, não é todo dia que você tem o prazer de acelerar uma Ferrari daquela. Então, queria agradecer aqui a eles. Aqui, agradecer o Jefferson. E, bom, gente. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.